Música Daí galera, chefe novamente na área, na sequência vocês conferem uma gameplay com a civilização de Tio Pizer Versus um inscrito do canal Crazy4GamesTV, gameplay no mapa de arena Sem comentário, fui ali pra ter mais concentração na gameplay É uma estratégia que não vou spoiler o que aconteceu no game Observem e tirem as conclusões por si mesmos Caso curte o vídeo, comentem, dêem like e até a próxima Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, Dino. 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 Ah, Dino.